Olá amigos do FotoS, olá amigos do YouTube, eu sou o Reinaldo Moraes e hoje a gente vai aprender como gravar vídeo com foco em manual com a Canon PowerShot SX-160IS. Então, primeiro para ajustar o modo de foco em manual. Então, se você olhar atrás do seu equipamento da Canon, ela tem o botão FUNC-7, então à esquerda tem o símbolo da maca, que é uma florzinha, e o símbolo I embaixo, a letra MF. Então aí, você clicou nesse botão, você vai acessar os três modos de foco, que é o modo automático, que é o símbolo de duas montanhas, então esse é o modo automático, depois MF, que é o modo de foco manual, e depois o modo macro. Então, como que a gente utiliza o modo de foco manual? Vamos supor que você vai gravar uma apresentação como esta. Então, o que você faz? Deixa um objeto no local que você vai ficar, aqui por exemplo, deixa um objeto aqui nesse local, qual que é o objeto? Que dê para você ajustar o foco através dele. Aí, você faz a aproximação através do zoom, aproxima esse objeto e confere a nitidez desse objeto. Se você achar que o objeto está desfocado, você pressiona o botão FUNC-7 para cima e para baixo, que você vai ajustar o foco. Então, pressionou para cima, ele vai buscar o foco mais distante e pressionou para baixo, ele vai trazendo o ajuste de foco mais para trás, mais próximo da câmera. Então, quando a nitidez, o foco, a área nítida dentro da profundidade de campo passar naquela direção, você vai notar, já que você deixou, fez uma grande aproximação desse objeto. Notou que está nítido? Beleza, deixa o ajuste de foco aí, depois você vai fazer o enquadramento. Então, você tira o zoom e joga para a grande angular, vai fazer o enquadramento. Você pode colocar aqui no local, onde você vai fazer a sua apresentação, colocar um objeto que seja da mesma altura sua. Assim, você calcula o tamanho do quadro por aquele objeto. Por exemplo, em cima da cadeira, eu posso colocar um objeto, ou em cima da mesa, o objeto que vai ficar do tamanho da minha cabeça. Feito isso, você ajusta o quadro ali e está pronto para gravar o vídeo. É só não mexer mais e gravar os seus vídeos. Outra coisa que você pode fazer é ajusta mais ou menos a olho, vem, faz uma pequena gravação, vem aqui na frente do vídeo, da câmera, faz uma pequena gravação e vê. Depois, você vai lá na câmera, vê se cortou, aonde cortou, se cortou parte da cabeça ou se sobrou muito. Se não, se não sobrou, sobrou espaço para cima, você dá mais um pequeno zoom. Se cortou, joga mais para a grande angular, tira mais o zoom e depois já fica observando aí, quando você faz o zoom ou tira o zoom. Ela marca o comprimento focal, em centímetros, alguma coisa aí, ela vai marcar, tipo 6 centímetros, 12 centímetros, metros e tal. Aí, você anota, memoriza esse valor aí. Então, vamos supor, aqui eu estou gravando em 6 centímetros. Então, se eu ir aí na câmera ajustar alguma coisa ou dar uma revisão no vídeo, eu volto a deixar em 6 centímetros. E depois eu sei, deixo a câmera no mesmo local, eu sei que vai estar o enquadramento correto e o foco correto. Então, é só não mexer nessas outras coisas. Então, desta forma, a gente consegue gravar vídeos em foco manual. A vantagem do vídeo em foco manual, já comentei no vídeo anterior, é que o foco não fica oscilando, indo para frente e para trás. A desvantagem é que se você errar com ajustes de foco, o vídeo inteiro vai sair fora de foco. Então, tem uma vantagem e uma desvantagem. E você também pode usar a detecção de rosto ou a moldura F sempre. Aí tem a moldura pequena e a moldura grande. Pode usar esses outros para ver o qual você acha melhor. Então, esta é a forma que eu acho mais indicada para gravar vídeos com este equipamento. No modo manual, eu acho que o foco não fica oscilando. E, principalmente, para apresentações como esta. Agora, para esportes e para outros motivos, já é um outro assunto. Galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, clica neste joinha que tem embaixo do vídeo, neste sinal positivo, para indicar para o YouTube que o nosso vídeo é bom. Compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais. Clique em compartilhar se não aparecer o link da sua rede social. Copia a URL do vídeo e cola na sua rede social. Assim, você ajuda a divulgar o canal do YouTube. E os seus amigos também podem assistir este vídeo. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Clique em inscrever. Assim, você pode receber os próximos vídeos diretamente em seu e-mail. Valeu, obrigado por assistir este vídeo. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.